Música Ué, é 335, velho Pô, dois sabonetes, olha lá Dois sabonetes, é, mano O, dois sabonetes, olha lá O, dois sabonetes, olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Pô, esse é o Z7. Mano, o tamanho dessa porta, velho Mano, o tamanho dessa porta, velho Mano, o tamanho dessa porta Mano, o tamanho dessa porta Mano, puta merda Que carro lindo, velho É a primeira vez que eu vejo uma nessa porta Que isso É a primeira vez que eu vejo Aí sim, bom dia, caralho Que hora é essa, velho Ah, entendi qual é Tô de olho no céu Nossa, velho Tá vendo que ele não conseguiu aqui É Tá vendo que ele não conseguiu aqui Tá vendo que ele não conseguiu aqui Tá vendo que ele não conseguiu aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.